Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kai, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius e o Boi, galera. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition, e eu dessa vez trago pra vocês servidor de Bad Wars atualizado aqui para o MCP. E o bem vai estar aparecendo pra vocês na tela agora, e pra eu estar jogando, eu trouxe o Gustavo e o agente. Fala aí! Fala galera, agente plenária, e vamo que vamo, hein? Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo e eu quero ganhar esse negócio aqui. E vai lá galera, eu vou pegar aqui algumas partidas e já voltamos. Bora! Aí galera, voltamos aqui, estamos no mapinha do Winter, gelinho, e eu tô no time do agente, e o Gustavo está no time laranja. Vamo ver quem vai vencer, bora ver. Tô vendo o Gustavo. Tá vendo? O solitário aqui. Eu quero pegar o Iron primeiro. Opa, pegar o Ironzinho. A Alex aqui, ela pegou o Iron e vazou, mano. Só deu tchau e benção. Só que tu falas com o André treinando pra ir a gente. Ah, você treinou? Ele tá pegando o Iron, cara. Eu tô ligado. Eu treinei, eu tô um swatch. Ou, ou, ou. Ah não, mano. Olha a sacanagem aqui dessa Alex aqui, mano. Acabou de... Não, sai daqui, mano. Adeus. O que é acontecendo? Vai lá, vai lá. Ah, mano. Pera de pau, ela já pegou a dela. Mó cara de pau, tava lá esperando o mótipão do Iron. Ela cheguei e... Catou a Iron. Ah, eu peguei um Iron ainda, só peguei um também. Precis步 de mais outro. Bloco. Ah, lá, vai cuidar de proteger a cama. Isso. Eu posso fazer a ponte pro meio? Olha, ela passando aqui. Pode. Ela não tá fazendo nada Pensei que ela ia proteger a cama Pensei que ela ia fazer alguma coisa, mano Ô Alex Eu tô vendendo esses minigames aqui agora Que isso, hein? Toma cuidado aí com o Gustavo, mano Que eu tô achando que ele treinou mesmo, hein O Gustavo ele é negativo, quando ele perde Porque eu já sabia Que eu ia sair fora do time, tá ligado? Quase Tá, eu já tô preparada Já, viu? Já tô preparada aqui, ó Já tô Opa, aí, agora sim Vou comprar mais broco, mais broco Broco é vida, broco é tudo Eles tão no meio, cara, eu não tinha Eu não tive bloco pra ir pro meio Sério? Pera aí, então Pra mim não renderizou ainda Pra mim não renderizou ainda, não Não conta essas coisas, ó, gente Não pode contar, mano Muito obrigado, meu amigo Que né, nós temos inimigos ali Muito obrigado, mano A cama tá mais que protegida, eu me enganei Ah tá Olha os caras que tirou, rapaz Olha os caras aqui, ó, gente Volta aqui, mano Eu tô terminando de proteger a cama Os caras tão querendo aqui meu corpinho Sai fora Ai, quase que eu caí Eu quero meu corpinho Sai fora Ó, não bota o bloco Mas que isso Mas que tipo de pessoa Tem que fazer ponte aqui Sai do jeito Não, sai Olha lá, olha lá, gente Me protege, mano Cadê a gente, mano? Tá louco, mano Tá aqui atrás Cadê ele? Tá difícil Deixa eu vir, deixa eu vir Derruba já Tchau, Ibença Tchau Tchau Opa, parece que você caiu, né, gente? Caiu, pior que eu caiu Parece que eu caí Nossa, não, mano Mas que tipo de pessoa Nossa, me deu fome aqui Eu vou morrer Meu Deus, socorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer de fome, meu povo Tá achando que o joguinho é só isso? Só matar e pronto? Não é assim não, mano Eu sabia eu ir correndo Tomando dano lá longe Não é assim não, mano É que o A parada é bruta Eu pulei na foda Pulei errado Pulei errado É muito alto Então um pulo errado aí, cara? Pulei destruir a cama deles Passei eles nem viram Tô indo Esse cara aqui Ah, nosso time tem quatro, mano Agora que eu conheci Que outro cara aqui É um prazer, hein Nossa Que coisa A gente tá achando que você vai vir aqui fácil, é? Eu ia fácil, mano Eu tinha dado o olé já Aí que caí pra fora O meu time Deixa eu proteger a cama Minha Nossa Senhora É comprado, mano É comprado Você quer vir aí? Ah, o cara tá de stink Vem, vem É, eu, mano Tá louco, mano Tô fazendo uma guerra aqui, ó O cara me acertando lá Foi eu, foi eu Os caras ali fazendo Poxa É só, Alex aqui, mano A bichinha pega, pega a área E não sai fora, mano Sai fora Ela nem protegeu a cama, você entendeu? Eu que tive que ir lá proteger, tá ligado? Ela tá catando a área aqui sem dói Tipo, no... Ah, mano Deixa eu um pouquinho pra mim Tá se estendendo o time ali, galera Tá complicado, mano É bom pra mim O time é bruto? Ó lá Já que eles estão se desentendendo É bom pra mim Não, não, não Tô me desentendendo com ninguém Essa aqui é a nossa forma de transmitir amor Sim, sempre Nossa Que forma boa Ah, eu saio Então tu me segue, mano Pelo amor de Deus, viu? Pera Eu preciso de comprar comida Que eu não quero morrer de fome, mano Pior, né? Tem também Ah não, amiga Tu já pegou um monte de área, mano Deixa pra mim Aí, obrigada Deixa pra cá, mano Vê se os caras não estão ouvindo Pronto Ô, se liga, se liga Não, eles estão... Na batida do cavaco Pera Oxi, ganhei uma torta aqui de abóbora, mano Mó delicinha Vocês querem que eu vou animatar agora ou depois? Ixi Tá vendo aí a gente como é que tá o nível? É, tá Foi apresentado pro MCP tem uma semana, acho que já manda, ó Eu tô violando o trem Cuidado Tem uma gente que querendo vir lá por cima Cuidado Que inocência, hein? Cuidado que o cara tá de shift aqui Beleza Não, você tá inocente, hein? Calma aí Bora, 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 gente Bora fazer o ataque aéreo Se quiser o próximo Você pode continuar aqui pra mim? Volta, deixa eu tentar Porque tava meio bugado nos blocos, hein? É, tá meio, tá meio Mas vamos lá Ó, tô fazendo aqui Eu tô Tô ligeiro, hein? Ô, Gustavo subindo ali, mano Tô vendo o Gustavo Ô, ô, Gustavo Desliga aí o Fly aí, por favor Vai Ah, mano, acho que é meu mapa que não renderizou Ah, meu mapa não renderizou ainda Foi mal Nossa, vai tá complicado aqui, gente Vai ser complicado, mano Vai que vai Vai morrer muita gente nessa queda Tá difícil, mano? Esse bloquinho quebra aqui? Ó, o bloquinho quebra, gente Que dá pra fazer Que a U armou U armou, mano, ó Ih, o outro bloquinho não quebra, não, gente Dificultou aqui Pera, mas nós dá aquela quedinha assim, ó Calma, calma Ó, ó Se ninguém vê Se ninguém vê Vai, vai, gente Cai lá, cai lá Cai lá, cai lá Eu quebrei um bloco Eu quebrei Quebrou o quê? Sua cama? Ai, aqui Quebra Quebrou um bloco Eu não consegui quebrar a cama Nossa, mano, faltou um pouco Eu tava na cama deles Falei que eu tava um veneno nesse jogo Nossa, velho Não, a gente vai voltar lá Se prepara, eles tão ouvindo Se prepara, eles tão ouvindo Calma, calma, calma A gente vai Meu Deus, ó o verde invino Ó, amigo Você é do meu time, mano Vem cá ajudar nós, pelo amor de Deus Rápido Pera Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, ó Derruba o Márcio Derruba o Márcio Manda o Márcio embora Ó Foi Derruba o outro, Gustavo Manda o Gustavo embora Vai também Não, esse aí é o outro, Gustavo Esse é o outro O outro, viva Sem nada Foi com o tijolo aí na mão Boa, boa, boa Agora Calma Calma Ai, ai, ai Agora é a hora tensa, hein Agora é a hora tensa Vem, vem atrás de mim, gente Vem comigo Eu preciso pegar a picareta Eu não tenho nem isso Pega uma de madeirinha mesmo Pega uma de madeirinha Um bom saber disso, hein Pega a de madeirinha E pá Vou te esperar aqui, hein Vou te esperar aqui, hein Meu Deus Espera aí que eu tô chegando Ok Vou comprar uma carninha aqui pra viagem Chega logo Que eles tão subindo Eles tão subindo Sério Pode qualquer coisa Você pode ir pro ataque Eu tô pegando a carne Porque a foto tá descendo muito rápido Beleza Estão tudo aqui, mano Estão tudo aqui, ó Ó Ó o Gustavo subindo Ó o Gustavo subindo Tão subindo, mano Bora, gente Vai Tô aqui já quase Subindo Vai, 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 gente Volta Vem cá, vem cá Mano, tá difícil, mano Tá difícil Eu não perdão, não Você quebrou os blocos ali atrás Não, não quebrei Eu não quebrei, não Destruir a cama dele Destruir Sério? Acabei de destruir Eu fingi que eu tinha morrido Mas eu tava no shift Maluco, se eu tiver muito ruim Não me ajuda Agora eles vão matar Ai, o cara aqui O cara destruiu a nossa também No Botafé Não, tá viva Nossa, tá viva Manda embora, manda embora Mas eles tão vindo Se prepara, se prepara Mano Eu buguei aqui Os itens do NPC Tá comigo Manda Mata, mata o Gustavo Usa ele Usa ele Não consigo, não consigo Não Sai, Gustavo Sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai Mata, 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 mata Me ajuda Sai Eu não consigo Não Sai Sai, eu não tenho nada Não consigo Eu não tenho nada também, mano Ai, Alex Serve pra alguma coisa Pelo amor de Deus Tira ele de lá Tira ele de lá Eu tô perdoando Eu não quebrei a câmera Não Matei um Mata, mata ele 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 Pera, pera Eu tropei Calma, calma, calma 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 Tem mais um aqui Tem mais uma aqui Ai, mano Que bicho Noob Batei Batei a última Boa, boa, boa Nossa, mano Ele tava junto da cama E tava falando Não sei onde tá a cama Ele não destruiu a cama Gente Meu Deus Ainda matei, mano Nossa, quase que ele deu uma reviravolta Foi por muito pouco Mas, galera Basicamente Essa aqui foi a partida sofrida de Bad Wars Como vocês puderam ver Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixem aquele like, compartilhem E comentem Porque é muito importante O canal do Gustavo A gente vai estar aqui na descrição Passa lá um conteúdo bem fera mesmo E dá um tchau pra galera Meu povo Galera, beijos, um abraço pra vocês Metralha, um like Que foi fera pra caramba O Gustavo tá ficando viciado nisso, hein Isso aí, galera Bora deixar o like Eu vou treinar mais Da próxima vez eu vou ganhar Porque eu fiquei perdido Lá, não sabendo onde tá a cama Tudo escuro Meu Deus do céu Mas é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!